E hoje é terça-feira, é dia de quê? BG na escola, minha gente. Desta vez, a equipe do Balanço Geral foi até o Colégio Trilingue Inovação aqui em Chapecó. Por lá, os alunos desenvolvem vários projetos e atualmente estão estudando soluções, sabe pra quê? No combate à dengue. A gente viu agora, pouco no começo do jornal, que a dengue é preocupação, a Milena falou. E a gente volta a falar nesse assunto aqui no nosso BG na escola. Põe no ar. 80 alunos fizeram parte da primeira edição do Ragatum, um projeto que trabalha com inovação e empreendedorismo no combate à dengue. A primeira etapa foi com palestras de profissionais de entidades parceiras. Eles tiveram acesso a conhecimento acerca da dengue, dados, formas de prevenção, mas também voltados para a inovação, a criação de startups. Então o objetivo deles hoje é resolver a problemática da dengue de uma forma inovadora. Durante todo o ano, o colégio desenvolve projetos com os alunos em diversos eventos. E o tema combate à dengue foi escolhido devido ao número excessivo de casos confirmados em 2024. Depois das palestras, mão na massa. Os grupos começaram a executar os planos de ação. O maior desafio é unir as ideias para chegar em um consenso. Desenvolver as soluções na prática para chegar no resultado esperado. São oito equipes com essas ideias diferentes, mas todas com o mesmo objetivo. Momento em que a criatividade entrou em cena. Os alunos pesquisaram onde tem o maior índice de focos do mosquito. E em cima deste problema, trabalharam para eliminar a possibilidade de proliferação, como por exemplo, em piscinas, açudes e lagos. A gente vai desenvolver uma boia. Nessa boia, ela vai ter uma placa solar e uma plaquinha que vai mandar uma vibração para a empresa que a gente está desenvolvendo e vai vibrar na água, o que vai evitar que o mosquito fêmea deposite os ovos na água. Já este grupo pensou na proteção das pessoas através de um método mais simples e prático. Muitas pessoas talvez tenham alergias ou mesmo não gostam do cheiro do repelente. Então a gente pensou em desenvolver um perfume repelente. Algo simples, cotidiano, em que a pessoa passe e ela fique protegida. E também quem não gosta muito de perfume, não é muito fã de cheiros, a gente pensou em desenvolver uma vela aromática para deixar nas casas. Mesmo no trabalho, algo simples que você acenda e que você se sinta protegido. Os alunos também pensaram na divulgação. Este grupo desenvolveu um site de informações com casos confirmados, locais onde há maior número de focos e orientação para as pessoas se protegerem. Esta outra turma seguiu a mesma linha, só que ao invés de um site, criou um canal de informações infantis. Público destinado às crianças, porque a gente pensou no futuro. Se a gente não conseguir resolver agora o problema da dengue, e no futuro provavelmente as crianças podem mudar esse panorama aí que é da dengue. Após desenvolverem as estratégias, os alunos apresentaram os conteúdos para um grupo de jurados. Como premiação, as três melhores equipes vão representar o colégio na Copa de Empreendedorismo e concorrer a uma viagem de estudos na Califórnia. Essa hora de apresentar lá para os jurados, como a gente diz, é a hora que mais dava frio na barriga, né? Que você ficava ali, ai meu Deus do céu, e agora como é que faz? Só que é bacana, é porque vai preparando o quê? Vai preparando já para a faculdade, porque a hora que chegar na faculdade vai ter que defender lá. O seu TCC vai ter que apresentar o seu projeto para a banca de jurados também. E para os outros níveis que você for galgando dentro da educação, do estudo, da preparação, você vai ter que apresentar também. É bom que já começa desde cedo, né? Você tem aí o nosso projeto bacana na nossa escola aí? Ah, mas eu tenho uma escola do interior aqui. Vamos usar um município em Sul Brasil. Nós vamos lá, nós vamos lá. Ah, mas é aqui na Macieira, no Meio Oeste, perto de Videira, Arroio 30. Nós vamos lá também. Basta você mandar a sua história. Mandar a história do projeto para cá, 99150-1482, que a gente vai organizar para ir na sua escola fazer o BG na escola, que também caiu no gosto da nossa comunidade.